Não tá bom hoje não? Tá com a cara assim? Vou filmar ele. Ele veio com Felipe Pessoa, de Manaus. Se você não me dá, a gente pede o neguinho que está no seu lugar. E ainda a gente se empurra lá no seu lugar. Amém. Amém. É muito legal Eu disse que era luta Eu disse que era luta Vou filmar É pouco É muito legal 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 É muito legal